Oi, gente! E eu sou a Diana, que sou do Mordas e Vazio. E o vídeo de hoje é Quem põe mais Poker? O que você tava pegando? Tô com fome? É aquela? Gente, esses Poker a gente pediu pelo aplicativo. Daí o escolhido foi de salmão grelhado e compramos seis. Sério, gente, você vai ser três pra cada obra, né? E aí na hora de pedir tinha a opção desse grelhado, aí tinha a opção do cru, que é o tradicional, e também de camarão. Daí o escuro foi o grelhado. E aí? Então, gente, vai ser assim, né? Talvez... Mas hoje eu ganhe? Por que eu serei substituída? É, gente. Eu vou substituir. Porque a Diana não tá curada nos quem põe mais, então quem põe mais vai ser dominado. Ai, ai! Pra gente jogar a mão. O que tá acontecendo? Aaaaah! Perdi minha esposa. Gente, a Jero chamou um super reforço aqui. Então hoje o Perreng vai substituir a Jero! E eu vou ganhar. Será? A minha barriga tá na negativa aqui. Vamos ver se o Perreng vai conseguir. Porque, gente, os últimos quem come mais que eu e a Mauro tavam gravando, a Mauro ganhava. E o que eu gravei com o Perreng, ele ganhou. Então vamos ver. Entre os dois eu acho que tá bem assim, hein? Você acha que eu não vou conseguir comer tudo isso aqui? Ah, gente, eu acho que vai ser super de boa. Sabe? Porque eu tô com uma fome. E, ó, e vocês sabem que eu tô com vantagem que eu tô em dois, né? É verdade. Então já pode começar, gente. Aí, ó, depois a gente vai pesar tudo, daí a gente já pesou tudo antes, né? Aí eles estavam fazendo algumas graminhas, só que acho que já é tudo pesado. Só que dava uma diferença. Aí a gente foi balanceando, daí no total dos três deu diferença de uma grama. Isso. Aí no caso aqui, o Perreng tá com uma grama a menos, né? Sim. Então, gente, na hora da soma, vamos acrescentar uma grama também. Como é que uma grama, né, gente? Não tem acrescentado do Perreng, que você não toma menos? Ah, é verdade o outro dele, ó. Olha, já pensou essa uma grama me salva? Já pensou, né, gente? A uma grama, isso que é um grão de arroz. O total aqui tem um quilo e quarenta e dois e quarenta e três. Isso. Quarenta e dois? Quarenta e um quarenta e dois, né? Não, quarenta e dois e quarenta e três. Ah, achei que era quarenta e um quarenta e três. Mas e aí? Tá pronto pra começar? Lógico. Então vamos lá. Itadakimasu! Gente, que delícia. Ah, e aqui na cidade o Poké é assim, né? Desse restaurante. Então, porque teve uma vez que eu pedi já um Poké outro restaurante e veio com manga. Vinha numa tijerinha, né? É, uma tijerinha do dia. Vem um manga, veio... O que é que veio? Repolho, cenoura... Eu acho que depende de restaurante pra restaurante, né? Mas nesse lugar vem assim, gente. Putz, só porque hoje eu não tô partes. Tô salivando aqui, perreio? Dá pra gente tomar gelo aqui? Quase! É mesmo! Ó a produção! Estou aqui para servir. Cadê o nosso refreio? Gente, vocês já comeram um Poké? Comenta aí. É muito bom! Ó, só um pouquinho pra vocês não encher a barriga com o refreio. É como se fosse um temaki desmontado, né? É mesmo, né? O quê? Poké é um temaki desmontado, sem nori. Pior que isso tá parecendo mesmo! Gente, mas tá tão bom! Tão bom isso aqui! Quero ver se parece no terceiro. Hum... Vai continuar? Muito bom! Acho que a gente podia gravar transformando a nossa casa em Pokerinha, né? A gente faz vários tipos de coisa pra colocar e cada um monta seu Poker! Gente, esse é maravilhoso! Na verdade, esse é muito legal. Nossa, esse é muito bom! Gente, mas eu não sei que a minha gente vai gravar não! Então, mas é assim, né, gente? É como aquela cega de sempre, assim, que se um terminar de comer tudo, já é o vencedor. Então, se a Maru for comer tudo, como ela está dizendo, porque ela disse que vai comer os três... Se ela terminar, já é a vencedora. Amor, eu vou pedir a torcida! Comenta pra quem eu tô torcendo! É mesmo? É mesmo? É mesmo? E a gente vai ver nos comentários pelas cores das torcidas. Então, quem tá torcendo pra Maru, comente bastante, né, emoji roxo. Deixa vários comentários e pro perrengue é emoji amarelo. Ó, aqui também vem mais pepino, gergelim, alface e gengibre. Isso aqui não conta no desafio. Vai ter um gengibre que é gostoso aqui. Perrengue, você vai mexer a barriga? Não, é só um, é gostoso esse gengibre doce, né? Vamos lá também. Caramelizado. Nossa, que delícia! Gente, isso aqui tá tão gostoso. Minha velha tá roncando. Aqui também. O Renan tá falando comida. Vai ter ele falando. Ai, gente, é sério, não consigo tirar os olhos. Gero, tá muito gostoso, hein? Eu imagino, não tô sentindo o cheiro. Pena aqui no MastroBlox pra você, desculpa. Desculpa, Gero, mas... Não vai dar. Depois eu vou comprar você. Mas eu duvido que vocês dois vão aproveitar comer tudo. Tá acabando já. Pericozinha! Tá pegando. E, gente, vocês viram que eu e a Mário estamos combinadinhas hoje? E nem foi combinado. Gente, foi sem querer. Na hora que eu vi a Mário eu pensei... Não acredito! Todas duas já achiam. Se hoje a gente tivesse gravado um vídeo de telepatia, tenho certeza que a gente teria acertado todas. É verdade, Gero. Não é? Por que a gente não fez isso? Você também não acha perrengue? Também acho. Porque, nossa, foi muita coincidência a gente entrar telepatia hoje, né? Até a mãe me perguntou se a gente tinha combinado. Telepatia do que podia fazer? Temática! Sem brincadeira, você só pensa em temaki ultimamente. Eu ia falar isso temaki. Temaki? Eu trouxe shoyu. Quer dizer, é shoyu. Ah, é? E tem molho tare. Acho que fica bom aqui com o shoyuzinho. Gente, os arroz daqui... Rapaz, eu tô terminando já. Ai, tava com fome. Eu não vou deixar nenhum grãozinho de arroz. Hum, 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 hum. Rapaz. Ó a produção, não ficou nenhum, né? Ok. Segundo. Você come muito rápido, mano. Vou colocar um shoyuzinho pra ver com o pique, hein, gente? Ô, perrego, você disse que ele foi um lugar pra fazer a diferença. Gente, o pior que tá mandando até calor, sabia? Mas não falei que eu comia rápido. Não, mas o engraçado é que quando você gravava com a Jeno, eu morro que você tava super rápido. E agora parece que você deu devagar. Eu? Não. Gente, mas sério, isso aqui é uma combinação perfeita. Tem que tirar os arroz. Tem que tirar, né? Não. Esse pepininho. Tem mais pepininho que eu, se você quiser. Parar que comer tudo. Nem tô muito ruim pra pegar arrozinho pequenininho aqui. Ok, o primeiro. Vamos para o segundo. Nossa, a Marjorie tá na metade. Como assim? Mas acho que o perrego tá malhado que eu, gente. Mas eu mastigo 30 vezes. O perrego, mas a Marjorie tá na metade do segundo. A Marjorie tá mastigando, tá engolindo. É diferente. Gente, comentei que vocês acham que o perrego tá pior que eu, não? Tô louco, Jeff. Ô, você tá humilhando o seu... Mãe fala, sua ajuda. O seu reforço. É, ela tava humilhando o reforço dela. Para. Tinha também um pouco de camarão. Deve ser gostoso. Um pouco de camarão, né? Só que era frito. Era como? Você lembra, gente? Não lembro, Maru. Ele pensou um pouco de, tipo, camarão empanado. Quando eu vi que era de camarão, eu já parei de ler. Nossa, esse é empanado. Esse é muito bom. É sério. É muito pouquinho isso aqui. Olha lá, já tá acabando. Mas tem calma, Maru. Não vai sair correndo, não. Gente, sério. Eu já como muito. Eu tô comendo a gravidez, então. É infinito a fome, gente. É capaz do pai vir competir com você e perder, Maru. Já pensou? Gente, eu tô suando. O mentor no máximo. Meu sovaco tá enxopando. É... Licencinha perreenda. O quê? De licença? É... 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 Mas cara, eu tô com muito calor hoje. E com você ex. Competição Maru do Zaque e Cheiro Pereira. E agora? Isso aí! Maru do Zaque ganhando ela está indo para o terceiro. Terceiro ponto que é por você. Quanto cheio está sendo finalizado? E o senhor perrenga continua alisando, alisando, alisando arroz. Cadê que ele não come? Vai! Manda a palavra do perrenga. Ah... Não é por nada não, mas o terceiro do perrenga vai ser meu. Porque... Manda o perrenga! Não! Como assim, Maru? Já está acabando o segundo! Como assim? O perrenga, você ganhou de novo. Quem come mais? Será que então eu já estaria cheia? Será? Eu já estaria cheia, gente. Porque olhando... Eu já comeu cheia. Você já comeu arroz? Eu provei do perrenga, mas eu não comi assim inteiro. Hum... Arroz entra bastante osso. É verdade, o diário é bom no arroz. Mas eu perdi, demora no arroz. É o Renan que gosta de arroz. Eu acho que ele puxou pra vocês. E o Renan está vencendo essa com tanto desafio. O Renan é pano de arroz. E a Mari está finalizando o seu segundo potinho. E lá dentro da barriga o Renan está falando. Vai mamãe, vai mamãe, vai mamãe. Oh... O perrenga está sentindo nervoso. Você enxerga o nervoso no olhar dele. Gente... Você ainda vai comer dois tranquilos, não? Isso quer dizer que o terceiro não vai ser tranquilo? Não é possível, Marcos. Está acabando o segundo. Eu só estou demorando porque os arroz estão aqui no buraco. Olha, está cheio de arrozinho. E está difícil de tirar. Mas, gente, é sério. Eu acho que o Renan gosta muito de arroz. Porque eu sou uma pessoa que gosta mais de macarrão do que arroz. Mais nessa gravidez. Mas, Marcos, eu também gosto mais de arroz do que macarrão. E na minha gravidez eu não queria macarrão. Verdade, né? Que engraçado. Eu quero comer arroz todo dia. E aí, gente, na minha casa... Tipo, eu nem tenho máquina de arroz japonês, né? Vai vir comer aqui na casa da minha mãe. Todo dia comer arroz japonês. Tô louco! Agora entra mais. Foi o Renan, não fui eu. Eu quero aproveitar que está gravando tudo. Coloca a culpa da criança. Gente, não é zero. Está cheio de arroz no buraco. E o perrenguinho está realizando arroz. Vai, perrengão! 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 Eu estou indo! Não, decepção. Eu sou a esposa, perrenguinho. Por que não? Gente, o próximo quem come mais, eu vou gravar com vocês duas comendo junto, hein? Ou o próximo quem come mais pode ser ele, o Perrengão contra Amaro, ou o Lucas contra Amaro, depois o Boca contra Amaro. Eu sou o que? É da família inteira, você? Mas o Lucas tem o medo, porque o Lucas também ele come pra caramba. Mas ele não come rápido. Não, o Lucas... Esse velho rodízio, ele fica duas horas comendo. Tcharam! Finalmente! Finalmente? É porque estava difícil usar o arroz dele. Ó, vou para o terceiro, hein? Parece que cada pouco que eu pego, ele está mais gostoso do que o anterior. Como que antes da comida, o Renan está esmacando o estômago da Amaro? Eu não sei se é o Renan que a parte do estômago dela ou se o estômago está perdoado, não, porque... Não sei o que saiu do tudo isso. Ai, não! Minha garrega dói! Ai, que perdoe de xixi! Bom, gente, eu estou achando que o meu adversário aqui, ele já está cheio. Eu estou achando, porque... Não. Eu estou sentindo ele mais assim, sabe? Meio cansado. Está cansado o jeito de comer? Caralho! E eu não vou desistir, viu? Eu vou continuar comendo aqui para separar. Gente, eu estou com muito calor. Eu achei que ele ia falar sério. Eu estou com muita fome ainda. Eu estou suando. Não. Fiquei com medo. Eu preciso confessar que o homem eu já não estou mais, sabe? Ele já deu para dar uma forradinha aqui no estômago do Renan. Agora eu vou forrar o meu. Comentem quem vocês querem que volte aqui competindo com a Amaro, hein? Não. Ela já está falando o jeito que eu perdi, né? Não é que eu penso no olhar do Perregga. Vai, Perregga. Se esforce. Mas não deixe de comentar. Vocês querem mais quem come mais aqui para alguém encontrar a Amaro? Se sim, comentem, gente. E qual a comida? É verdade. Qual a comida? Olha, tem um negócio legal também que é hambúrguer de sushi, sabe? Não é, Jero? É, que a gente comeu no aniversário de oito anos do blog. Sim. Poderiam ter vários hambúrgueres. Vários hambúrgueres. Tipo, quem come mais? Vai, Perregga. Pode desistir, vai. Estou aqui pensando. Será que pesa mais o arroz, o peixe ou o pepino? Jero, vem cá. Tira a caixinha e vem, Perregga. Eu trouxe o prêmio da Amaro. Bexiga do mês-versário anterior da Caiba. Olha o seu prêmio, Jero. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Meu Deus. O que foi isso, Maroto? O que foi quebrou? Ele só quebrou na cara lá. Gente, não deu. Não dá pra ganhar da Amaro. É exercício de noção. Tanto que essa menina está comendo. Não. Eu fui... Eu não tenho nem como me defender. Eu não vou nem pesar, porque olhando claramente, a Amaro já ganhou. E assim, tem que vir outra pessoa aqui pra ver se ganhou da Amaro, porque com perregga também não teve jeito. Corrindo muitas emojis roxos em comemoração a Amaro. Parabéns, Maro. Parabéns. Parabéns. E fora o Renan, porque acho que ele me ajudou a ganhar. Gente, na curiosidade, eu pesei e a da Amaro está dando cento e poucas gramas menos. Quase 200. Beijinho da semana. Beijinho da semana. Um super beijo para... Fábio. Yasmin. E Pedro. Um super beijo, gente. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.